Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Nesse breve vídeo, nós vamos apresentar a revista da Escola Dominical dos Adultos. No próximo trimestre, que começa no domingo que vem, no domingo próximo, domingo dia 7 de julho, nós teremos já o início dessa nova revista, que tem como título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos, nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós vamos estudar sobre essas duas mulheres, vai ser uma oportunidade muito rica para nós estudarmos estes dois livros da Bíblia, Ruth e Esther. Serão treze lições, essa relação está na descrição do vídeo, vamos ler aqui o título das lições. Lição número um, duas importantes mulheres na história de um povo, do povo de Israel, Ruth e Esther. Número dois, o livro de Ruth. Número três, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Número quatro, o encontro de Ruth com Boaz. Número cinco, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Do casamento de Ruth e Boaz, nasce Obede. Obede é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. Obede é avô de Davi. Ruth é bisavó de Davi. Jesus é descendente de Davi. Ruth está na genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher estrangeira entrou na genealogia de Jesus Cristo, mostrando que Deus não faz excepção de pessoas. Número seis, o livro de Esther. Número sete, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lição número oito, a resistência de Mardoqueu. Lição nove, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição dez, o plano de livramento e o papel de Esther. Lição onze, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição doze, o banquete de Esther, denúncia e livramento. Lição treze, Esther, a portadora das boas novas. O comentarista Silas Queiroz. Aqui um breve comentário que está na lição, que diz assim. Neste trimestre, temos o privilégio de estudar dois livros históricos do Antigo Testamento, cujas personagens centrais são duas mulheres, Ruth e Esther. A partir desses dois livros, aprenderemos lições que servem de ensinamento e edificação espiritual para a Igreja de Cristo. Ruti e Esther mostram o processo da ação de Deus para executar seu propósito. Em Ruti, o propósito era um, em Esther era outro. Mas em ambos, estamos diante de uma ação divina na vida de duas mulheres que abençoaram o povo de Israel. Algumas lições são preciosas. A soberania de Deus na vida do homem, o amor entre nora e sogra, a coragem de uma judia diante de uma ameaça, a maneira de se comportar diante de uma perseguição, etc. São instruções graciosas que servirão de sabedoria de Deus para o seu povo. Então, assim, permitindo Deus, nós vamos desenvolver nas próximas treze semanas o currículo deste livro, desta revista. Muito importante, muito interessante, vale a pena acompanhar. E você que tem a revista da Escola Dominical, estude, leia, responda as perguntas. Eu tenho considerado que essas revistas da Escola Dominical são um verdadeiro seminário teológico, porque é um conteúdo doutrinário muito rico, muito profundo, que traz edificação espiritual, crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Assim, permitindo Deus, vamos desenvolver esta revista nas próximas treze semanas. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.